Música Tá ressacado, ei, fica de lado, ei, cadê o caldo? Mano só tá atrás, ei Ricky Millsy, o bloco da banda Música 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 Everybody can tie, now we in a high, now we in a high, hey, everybody can tie, everybody can tie, hip hop hop can tie, everybody can tie, now we in a high, hey, hip hop hop Música It's party, 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 it's party Tranquilo, vascavaquem. Armadas e Marias gospel, mas são todas salafreias. Seis dedinhos, seis dedinhos vão falar de mim, vão falar de mim. Até Jesus voltar, até Jeová voltar. Galinha do BPC, galinha do BPC. Que cavação é esse? Quando chego confusa, tão se esconder. Quando chego, mangalas tão meteu pé. Cheguei na banda pra vos tirar rabão. Mandaram ué de boca tipo fogão. Quando assustaram, comida não puseu. Dava as banzelas, sua nigga me comeu. Que cavale! Que cavale! Que cavale! De papa can't tie Everybody can't tie Now be in a high Kisangueta Kisangueta Tasha de Kisangua 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 Kisangua